E aí Arriba la neve Oh, la più famosa degli ultimi anni Arriba Waka Waka E a grande riquesta Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego O sábado Uma bala E aí A galera começou a descer E passou a menina mais linda O que porra se eu te pego E se eu te pego E a grande riqueza E a grande riqueza A grande riqueza E a grande riqueza Perché tra poco Per tutti i bimbi Arriveranno le chiacchiere Le bugie Bugie per tutti i bimbi Vengo io Diamo una rafficata di caramelle Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Obrigado.